Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os lançamentos dos novos MacBooks e como está a configuração deles. Eu resolvi fazer esse vídeo porque é um lançamento de algo muito importante no ramo de tecnologia. A Apple, para todos que sabem, praticamente domina o mercado de notebooks que são de alto valor e principalmente notebooks que estão relacionados aos macOS. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque é um lançamento muito importante aqui na área da tecnologia. Aqui eu estou no site da Apple e nós vamos conhecer um pouco mais sobre os novos MacBooks. Aqui nós apresentamos o novo MacBook Pro com chip M1 ou M1 Max e os novos AirPods. Bom, para mim os novos AirPods ainda não tive essa experiência de um dia ter de primeira ou segunda geração. Atualmente utilizo os fones de ouvidos sem fio Galaxy Buds Plus, gosto bastante deles, tem um som bem imersivo, mas ainda não cheguei a testar os AirPods. Vamos conhecer um pouco mais aqui sobre os novos MacBooks. Cara, ele está muito bonito. Olha aqui a experiência. Ah, portas! Olha, temos portas e conexões, que coisas! Mas cadê aquelas duas entradinhas USB-C? Tá vendo, pessoal? Por isso que eu falo com vocês, as coisas nem sempre a gente tem que parar para esquecer de dar ouvido, né? Deixa eu voltar aqui. É isso aqui, ó. Porque olha para vocês verem. A Apple tinha lançado, lançava os seus MacBooks, principalmente de 2018 para cá, 2017, me parece, só com duas portas USB. Tudo bem que era Thunderbolt, mas mesmo assim era muito pouco. Você tinha comprado adaptador, o pessoal que tinha MacBook tinha que ficar comprando adaptador. E isso era muito ruim, porque você tirava aquela experiência de ter um MacBook Pro. Você tirava aquela experiência, principalmente, de você ter um notebook, ter um MacBook de alto desempenho. E aqui nós temos no novos MacBook Pro, aqui uma entrada de cartão, me parece, uma entrada USB-C, uma entrada HDMI. Gente, isso é muito importante ter entrada HDMI nos notebooks. Não tem como você ter um notebook e não ter uma entrada HDMI, ou pelo menos, sei lá, se você comprar um notebook, vir pelo menos com um adaptador. Para mim, não entra na minha cabeça você ficar comprando milhares de adaptadores para se adaptar a uma realidade que não deveria ser. Se é Pro, você teria que ter recursos Pro. E um dos recursos, no mínimo, era ter um leitor de cartão, coisa que até notebook aí de R$ 2.000 tem. Então, aqui nós temos uma entrada HDMI, uma USB-C e uma entrada de um leitor de cartões. Do outro lado, nós temos o conector MagSafe, aquele conector de energia que tínhamos nos MacBooks antigos, principalmente, se você tem um MacBook aí de 2015 para cá, então eles eram com esse conector MagSafe, depois passou para o SBC e agora está voltando ao MagSafe, que ele tem essa trava de segurança, ou seja, se você, talvez, bater nele para derrubar, ele já reconhece e não deixa o notebook cair, e não se prende ao notebook, é um conector muito bom. Eu já tive o MacBook Air de 2013 e realmente, galera, faz muita diferença. Aqui nós temos outras duas USB-C e uma entrada para fone de ouvido. Com relação ao design dele, eu achei bem bonito, viu pessoal? Bem interessante essa experiência. Deixa eu ver, eu clicar aqui um pouco em saiba mais. Parece que são dois modelos de 14 e 16 polegadas, muito bonito mesmo. Ele tem esse visual aqui do notch, então aquele visual que tinha com relação a um pouco mais de bordas. Aqui nós temos um MacBook quase que sem bordas na parte de cima e também aos lados. Ele ficou meio que um visual dos smartphones atualmente, apesar que muitos smartphones já estão perdendo esse notch. Então ele tem com relação ao detalhe aqui da webcam, por isso que ele tem essa forma de notch. O MacBook Pro mais poderoso de todos chegou com dois chips, M1 Pro e M1 Max. A partir de... A partir de quanto? 26,999. Aqui nós temos as entradas que eu falei. MacBooks com entradas. Agora sim nós temos um modelo Pro. Mas cara, não tu acredita não. 26,999. Enfim, eu vou botar aqui. O Pro elevado ao máximo, M1 Pro e M1 Max. O M1 Pro tem CPU de até 10 núcleos e GPU de até 16 núcleos. Memória unificada de até 32 GB. E o M1 Max, CPU de 10 núcleos e GPU de 32 núcleos. Então acaba que o M1 Max, ele tem o dobro de núcleos com relação a GPU. Ele vai até 64 GB e o M1 Pro vai até 32 GB. Vamos ver aqui um pouco mais o que é que tem de alguns detalhes. Enfim, detalhes que nós temos aqui no Macbook Pro. Falando aqui alguns detalhes, algumas considerações com relação a tal. Mais rápido na renderização 4K. O modelo de 14 polegadas, ele tem até 13,4 vezes. Me parece que é mais potente. Então, ele realmente tem um poder de fogo a mais aqui. Aqui é a tela dos Macbooks. Realmente a tela do Macbook é uma coisa muito diferenciada. Gente, não tem nem como reclamar. Então, esses aqui foram os lançamentos. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Ah, com relação às telas. No Macbook Pro de 14, 14,2 polegadas. 3.024x1964 pixels, que é uma qualidade absurda. No modelo de 16 polegadas. 3.456x2, 254 pixels por polegada. Câmera Full HD. Finalmente saiu daquele formato de 720p. Mas, cara, olha a tela desse Macbook. Ele é sensacional. Que tela linda. Que tela linda. Eu falo para você. Essa tela, ela é maravilhosa. Olha que tela maravilhosa. Então, aqui, com relação ao som, não tem nem o que falar, gente. É absurdamente. A experiência, ela é única. Aqui, como eu falei das portas, a MagSafe 3, que é o conector de energia. Abandonou o USB-C. Eu achei melhor, porque o MagSafe 3, ele tem mais... Ele te dá uma mobilidade, uma segurança maior. Se, talvez, você bater a mão acidentalmente, ou derrubar acidentalmente o Macbook, com relação ao cabo. Então, ele já tem esse conector, que ele não é plugado, assim, de forma a... Se você bater no cabo, o notebook também cai. Ele, meio que sente, entre aspas, assim, sente que o Macbook vai ser derrubado. Ele pega e despluga, para não estragar o notebook. Aqui, nós temos duas portas Thunderbolt 4. Aliás, três, duas de um lado e a outra do lado, do outro lado. Entrada para o fone de ouvido. HDMI. Muito bem, Apple. E a entrada aqui, leitor de cartões. MagSafe 3. E é isso. Agora, vamos ver os preços. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um outro vídeo, só com relação aos preços, tá? Eu vou postar posteriormente a esse. Se você está terminando de ver esse vídeo, já vê o outro. Nós vamos falar um pouquinho mais dos preços do Macbook Pro. Eu falei um pouquinho. A gente viu aí, à primeira vista, 26,999. Mas tem mais configurações, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Valeu e até a próxima.